Eu vou votar O povo já tá no clima, agora vai confirmar Com Rafael Mota eu vou, vou votar para ganhar Com jovens de compromisso, vou votar para mudar A cidade de Natal, essa onda já pegou O 11-3-3-3 com Rafael Mota eu vou E por isso a gente vai nessa eleição votar 11-3-3, Rafael Mota pra ganhar Eu vou votar para ganhar, eu vou votar Eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Eu vou votar, eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Esse é meu vereador Rafael Mota, 11-3-3-3 Pra renovar Natal Nessa eleição todo mundo vai votar O povo já tá no clima, agora vai confirmar Com Rafael Mota eu vou, vou votar para renovar Com jovens de compromisso, vou votar para mudar A cidade de Natal, essa onda já pegou O 11-3-3-3 com Rafael Mota eu vou E por isso a gente vai nessa eleição votar É 11-3-3, Rafael Mota pra ganhar Vou votar, vou votar para ganhar, eu vou votar Eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Eu vou votar, eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Vamos na Natal 11-3-3-3, 11-3-3-3 É meu vereador Rafael Mota, vamos renovar Natal Eu vou votar, eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Eu vou votar, eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Eu vou votar, eu vou votar Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador Eu vou votar, eu vou votar, Rafael Mota eu vou, vai ser o meu vereador 11333, Rafael Mota, esse é jovem, é pra renovar Natal Vamos votar e confirmar, é Rafael Mota, vota, vota 11333, 11333, vota, 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 Rafael Mota 11333